A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp e o grupo que reúne os principais setores da economia do país se posicionaram contrários ao anúncio do governo de reonerar as folhas de pagamentos a partir de abril. A proposta faz parte da medida provisória publicada hoje. Os detalhes da MP já estão no Diário Oficial da União, mas ao contrário do que prevê a natureza de uma medida provisória que normalmente entra em vigor na data em que é publicada, esta só terá efeitos a partir de 1º de abril de 2024. Nela, o governo prevê três atos. A extinção de benefícios fiscais concedidos ao setor de eventos durante a pandemia por meio do programa que ficou conhecido como PERSI. A limitação da compensação de créditos dados a empresas decorrentes de decisões judiciais. Além da reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Este terceiro item foi o que mais repercutiu negativamente entre os empresários. Nesta sexta-feira, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, divulgou uma nota afirmando que o governo comete um erro ao editar a MP, anulando a decisão do Congresso de prorrogar a desoneração da folha. Alega que não houve diálogo prévio entre os setores e o Ministério da Fazenda. E classifica a escolha do governo como inapropriada. A Fiesp levanta ainda a hipótese de judicialização. O grupo que reúne os 17 setores que serão impactados com a medida, afirmou que a reoneração vai desincentivar a criação de empregos formais. Além de diminuir a competitividade do país na economia mundial. A oposição também não gostou nada da medida capitaneada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Parlamentares interpretaram a iniciativa como uma afronta à decisão do Congresso de manter a desoneração da folha. Para valer em definitivo, a medida ainda terá que ser aprovada pelo Parlamento, que tem prazo de 120 dias para analisar o texto. Hoje, o senador Marcos Rogério, do PL, escreveu em uma rede social que o governo Lula atropela o Congresso, anulando a desoneração por medida provisória. Senador pelo PP, Luiz Carlos Heinze, também se posicionou afirmando que o PT coloca em risco milhares de postos de trabalho. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se posicionou no fim da tarde, dizendo que fará uma avaliação do teor da MP com apoio da consultoria legislativa da Casa. Disse que, para além da estranheza da decisão, há necessidade da análise técnica sobre os aspectos de constitucionalidade da medida. Pacheco afirmou ainda que vai se reunir com os líderes do Congresso para debater o assunto, o que deve acontecer nos primeiros dias de janeiro, e que somente depois disso é que vai decidir sobre a tramitação do texto.